Deus faz, a igreja quadrangular mostra Qual é o nome da senhora? Conceição Olha pra mim, o senhor vai matar esse dia da senhora hoje, a mesma Conceição Tá, e vai trazer, olha pra mim, vai trazer alegria pra senhora de novo, tá bom? Feche os olhos Meu Deus e meu Pai, opera o milagre de Manassés na vida da dona Conceição Apaga da memória dela esse passado de tragédia e de sofrimento Ao ponto, meu Pai, que ela não se lembre mais dessa dor da perca do neto Receba o milagre de Manassés agora, dona Conceição, em nome de Jesus Eu profetizo Manassés 1, Manassés 7, Amém Olha pra mim, acabou, se a igreja crê bate palma e dá glória Você vai pedir oração pra quem aqui no altar? Pra quê? Pra minha saúde, eu perei as vistas, se dói muito assim a cabeça E hoje mesmo eu tô atacadíssima Bate palma e dá glória a Deus, igreja Só falou que tá sofrendo Hã? Não sabe não? Vou pedir pra Jesus tirar o milagre de Manassés Quer ver o que vai acontecer? Feche os olhos Jesus Tira o milagre de Manassés dela agora Abre os olhos Olha pra mim A senhora veio no altar pedir oração pra quê? Ah, pastor, eu tenho dez anos que eu pedi minha neto Morreu no meio de oito pessoas Todos os oito morreram Aí tem dia que eu lembro dele, eu lembro dele o dia todinho E eu fico ele na cabeça Tudo que ele fazia, eu lembro Aquelas fontes Não consigo esquecer Feche os olhos Olha o que que Jesus faz, irmãos Jesus volta com o milagre de Manassés agora Abre os olhos Olha pra mim Só veio no altar pedir oração pra quê? Só fica triste Porque a sua vez pedir oração Porque a sua fica triste Ela não tá lembrando mais não, irmão Bate palma e dá glória Levanta a mão direito e fala assim comigo Cura interior Deus faz A igreja quadrulada